O que o senhor acha, primeiro, dessa indicação de Flávio Dino ao Supremo? É acertado ou não? Flávio Dino tem, de fato, todos os caracteres, todos os requisitos necessários ao Supremo. Foi juiz, tem um conhecimento jurídico inegável, bons livros, tem uma experiência como gestor. Eu não vejo nenhum problema na indicação do Flávio Dino. Acho que ele tem, de fato, todos os requisitos. É claro que há várias outras discussões, Fabiola. Há essa questão de gênero, que é um dado que precisa ser discutido. Agora, o Supremo, temos que ser pragmáticos. Os requisitos e a capacidade de ser um ótimo ministro estão reunidos em Flávio Dino. Acho que é uma indicação na zona de conforto, na zona de segurança do presidente Lula. E Paulo Gonê? Paulo Gonê também reúne os requisitos. Paulo Gonê, dos vários nomes postos, ele talvez seja aquele mais previsível, como disse o Josias. O Paulo tem mais de 30 e alguma coisa, quase 36 anos de Ministério Público. Toda a sua carreira feita aqui em Brasília, academicamente inegável o seu conhecimento. E ele tem um perfil. Essa é uma das características que a gente tem que destacar. Ele tem um perfil realmente conhecido. Eu tenho 27 anos de Ministério Público, todos eles na primeira região, onde também está Paulo Gonê, antes de ser sul procurador-geral. Então, era esperado. Você sabia sempre ter uma manifestação tecnicamente muito cuidadosa de Gonê, mas um perfil de Ministério Público que, sem críticas, é apenas um critério para você adotar, é um perfil de Ministério Público mais pré-88, um perfil de Ministério Público mais cauteloso, mais atento aos processos, cuidadoso nas manifestações, com manifestações muito adequadas, mas com um olhar menos proativo. É menos um propositor de ações e mais aquela pessoa que tem uma capacidade muito grande de enxergar o componente jurídico posto. E demonstrou isso como vice-procurador-geral eleitoral no pleito de 2022. Você olha a atuação do Ministério Público eleitoral junto ao Supremo, uma atuação muito mais parecerista. Atuou na questão do famoso encontro com os embaixadores, apenas no primeiro momento, pelo menos, instaurando como uma propaganda eleitoral antecipada. De início, não deu um passo para uma investigação maior de abuso de autoridade, mas já instaurou de cara essa questão da propaganda eleitoral antecipada, e depois acabou se manifestando de uma forma mais forte já no julgamento. Então, Paulo Gonê, alguns que o fazem, que o diminuem na análise, quando o colocam como apenas uma pessoa ligada a Gilmar. Paulo Gonê é mais do que isso. De fato, tem uma vida de amizade e de parceria acadêmica com o ministro Gilmar Mendes, mas é uma pessoa que tem uma espinha dorsal, que tem pensamentos, que tem uma forma de enxergar o mundo, e que assumidamente é uma pessoa religiosa e com uma pauta de costumes mais tradicional, mais conservadora. Mas também tem capacidade de colocar a Procuradoria Geral da República num papel que ela precisa ocupar, que é de ter uma voz ativa no Supremo nas questões constitucionais, de ter uma voz ativa no Supremo, de ser ouvido e respeitado nos grandes temas. E aí, fora isso, vai ter, em se confirmando a sua indicação, toda aquela dificuldade que o Procurador Geral da República tem, que é de lidar com uma instituição que tenha independência e autonomia como uma das suas marcas, e que, portanto, ele não tem a capacidade de interferir na atuação direta, de primeiro grau, mas certamente transmite uma linha de atuação. Agora, o Biratã, fora esse aspecto do conservadorismo, que o Gonê é contra aborto, resiste à criminalização da homofobia, não concorda com a reparação às famílias das vítimas da ditadura, tudo isso, pode ter sido sócio do Gilmar Mendes, inclusive sócio na instituição de ensino e tal. O que mais incomoda, aparentemente, inclusive aos procuradores, é o fato de que, durante a campanha eleitoral, ele teve uma atuação muito discreta, se compararmos com a falta de descrição do Bolsonaro. Ele demorou a agir, você mencionou bem, em relação àquela reunião dele, do Bolsonaro com os embaixadores, ele tratou aquilo, em princípio, como uma questão de propaganda, só depois, com o Bolsonaro já fora do poder, opinando em ações que não foram movidas pela Procuradoria, mas por partidos políticos, é que ele foi mais incisivo. Não lhe parece que ele pode ficar devendo nessa atribuição a que você se refere, que é representar a sociedade? Uma vez que, nessa matéria, me parece que ele ficou devendo, porque ele demorou a agir contra o Bolsonaro na seara que lhe cabia agir, que era a seara eleitoral, que estava sob a responsabilidade dele. Não acha que ele pode ficar devendo, nessa matéria, de representante da sociedade, dos direitos da sociedade? Eu, sinceramente, espero que não. Eu acho que há aqui dois componentes que eu gostaria de trazer. Olhando de dentro, eu sou especialista no Ministério Público e estar nele. Mas o primeiro traço que eu diria é o seguinte, nós temos uma briga geracional mesmo. A geração 87, que é a geração de ingresso do Paulo Gustavo, no MPF, ela pega o Ministério Público, a advocacia, no caso, o Ministério Público Federal, e isso seguiu-se até 93. Então, assim, o Paulo é, em certa medida, muito herdeiro desse momento, desse modelo de Ministério Público, que era o Ministério Público, a advocacia da União, que era um Ministério Público mais parecerista, menos propositivo. E aí vem a Constituição de 88, faz essa alteração, mas ele é de uma geração que tem esse perfil de Ministério Público. Não é apenas ele, é um perfil. Na mesma geração, também no concurso de 87, nós temos colegas que já adotaram um perfil muito distinto, Débora Duprá, Raquel Dodge, Aurélio Rios, todos esses já adotaram uma postura muito mais na atuação de direitos humanos, muito mais ativa, muito mais propositiva. No eleitoral também, essa é uma discussão eterna de qual é o papel do Ministério Público. Se no Ministério Público eleitoral, se ele deve ser mais ou menos ativo na questão eleitoral. E a tendência é achar que o Ministério Público tem que ser, deixar que a briga eleitoral se faça entre os candidatos e os partidos e que a atuação do Ministério Público seja pontual, apenas nos casos maiores, sob pena de eventualmente você subverter aqui o equilíbrio de forças entre os lados. Então, o Paulo foi absolutamente coerente com sua história na sua atuação. Ele não me parece que tenha mudado a forma de agir. Ele sempre foi esse procurador. desde 1987 o perfil de atuação do Paulo Leixo. O que não quer dizer que aí sentar-se à cadeira do procurador-geral da República lhe traz uma série de obrigações adicionais. E acho que ele tem todas as condições de exercer essas funções, mas nós temos que ter clareza. O perfil do Paulo Gustavo é, de fato, um perfil de alguém que mais observa e atua pontualmente do que aquele que busca ser o grande ator nessa atuação. São perfis diferentes, são estilos diferentes do Ministério Público. Bom, vamos aguardar se essa confirmação vem. Parece que tem reunião aí com o Lula hoje, ainda, agora pela manhã. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre isso. Doutor Ubiratã, muito obrigada por estar aqui no nosso All News trazendo aqui o perfil do possível indicado à Procuradoria-Geral da República.